Olá, nessa aula de avaliação técnica econômica de processos industriais, nós iremos realizar uma introdução geral à disciplina, falando um pouco do que ela se trata e qual é a relação dela com a parte de projetos de processos, que é uma disciplina irmã, então, de avaliação técnica econômica. O que nós iremos falar especificamente nessa aula? O que é avaliação técnica econômica? Qual é a composição da engenharia econômica? Ou seja, quais são os conhecimentos que ela utiliza? Qual é a importância da engenharia econômica? A engenharia econômica e as fases de um projeto de processos químicos e, finalizando, nós temos alguns exercícios de fixação. Então, a primeira pergunta é, o que é avaliação técnica econômica? Esse termo avaliação técnica econômica também pode ser chamado de engenharia econômica, que é uma tradução ao pé da letra do termo em inglês engineering economy. Também pode ser chamado de economia da engenharia, que vem de engineering economics. Então, os três termos são utilizados como sinônimo. Pode-se falar, então, avaliação técnica econômica, pode-se falar engenharia econômica ou economia da engenharia. O que eles têm em comum, então, já que são sinônimos, né? São métodos da economia para tomada de decisões em engenharia. Então, essa é a síntese do nosso curso, como utilizar métodos da economia para tomada de decisão em engenharia. Esse conhecimento, ele parte, tem como base a matemática financeira. Vai ser a primeira parte do nosso curso, exatamente, tópicos da matemática financeira. E, quando se fala matemática financeira, não pode se furtar a falar em juros. Os juros, eles são conhecidos já há mais de 500 anos. Já tem-se notícias, né? As primeiras tabelas de taxas de juros, né? Que, naquela época, não tinha calculadora, não tinha computador, né? A gente tem publicado as tabelas para facilitar as pessoas fazer cálculos de juros. E, apesar dessas tabelas terem sido publicadas, né? Em torno desse ano, aqui, 1340, esse assunto é muito mais antigo, já que os próprios babilônios já demonstravam ter conhecimento desse assunto. E por que que se calcula juros? Bom, juros tem a ver com mudança do valor da moeda no tempo. Ou seja, eu empresto uma determinada quantia hoje para uma pessoa, por exemplo, 100 reais, esperando receber no futuro 110 reais. Então, o cálculo dessa variação de valor no tempo, então, hoje 100 reais, daqui a um mês, por exemplo, 110 reais, é a essência do cálculo de juros. Então, como a gente tem valor presente e valor futuro, esse cálculo é fundamental saber utilizar. E isso é a base exatamente que se chama de análise do valor presente. Ou seja, qual que é o valor da moeda hoje devido unicamente a juros. Aqui a gente não está falando de inflação, somente de juros. Então, movimentar os valores no tempo é uma das coisas fundamentais em matemática financeira. E essa movimentação no tempo devido a juros, né? Por muitos e muitos séculos foi bloqueada pela igreja, porque era considerada um pecado, né? O pecado da usura. E só mais recentemente que com o enfraquecimento da influência da igreja, isso passou a ser utilizado mais ostensivamente e hoje é a base do mercado financeiro mundial. Então, já é final do meado, quase final, né? 1582 do século XVI, já apareceram os primeiros livros didáticos envolvendo matemática financeira e a base da matemática financeira que a gente tem aí até hoje. E a aplicação disso em engenharia? Bom, isso foi muito mais tarde. Somente no século XIX, na segunda metade do século XIX, em que o engenheiro civil, o Eliton, ele observou que não apenas o valor do dinheiro no tempo, que é a síntese da matemática financeira, mas que também o valor presente dos futuros fluxos de caixa deveria ser comparado aos custos do investimento inicial. O que que quer dizer isso? O que que essa frase aqui tá querendo dizer é que além de saber fazer cálculos de juros, a gente deveria pegar num determinado investimento, por exemplo, no caso dele, uma ferrovia, ele era engenheiro civil alocado na construção de ferrovias. Lembrar que metade no século XIX foi o século da grande expansão do Oeste, né? Da conquista do Oeste nos Estados Unidos. isso dependeu em grande parte da construção de ferrovias. Então, a visão do Eliton, a sacada dele foi a seguinte, que ao se construir uma ferrovia, você tem um determinado desembolso, você tem um gasto. E se espera que no futuro o lucro devido à utilização da ferrovia compense esse gasto presente. Então, como a gente tem que os lucros estarão no futuro e o desembolso da construção da ferrovia no presente, a movimentação exatamente desse fluxo de caixa, ou seja, de colocar no papel todas as entradas e as saídas e trazer tudo isso para o presente, para fazer uma comparação justa, já que a moeda ou dinheiro varia no tempo, então essa análise do valor presente devia ser considerada num projeto de engenharia. Então, o Eliton foi o primeiro que fez essa proposição, como disse muito recentemente, né? Meados do século XIX. E isso, na verdade, é a base, é o embrião de toda a engenharia econômica. É trazer, então, todo o fluxo de caixa de um investimento para um tempo comum, geralmente o tempo presente, e fazer a análise, então, baseada nesse tempo presente. Se os valores futuros, no caso da ferrovia, se os ganhos futuros trazidos para o presente, eles forem maiores do que o desembolso, isso significa que é um investimento, é um projeto compensador. Se não, não. Então, esse tipo de análise é exatamente o que a gente vai fazer. E com base nessas ideias, e com a sua experiência, em 1887, ele publicou esse que é considerado o primeiro livro de engenharia econômica, né? The Economic Theory of the Location of Railways, ou seja, a teoria econômica da localização de ferrovias, né? Isso porque a construção de ferrovias, né? Demanda a decisão de em quais lugares que ela vai passar, e é justamente isso que ele discutia, como fazer essa avaliação econômica baseada no trajeto da rodovia, que esse trajeto vai influenciar nos gastos e vai influenciar nos ganhos futuros. Nessas duas figuras aqui, nós vemos aí, né? São pinturas, né? Da idade, final da idade média, início da idade moderna, né? Como que a usura, né? Como que essa cobrança de juros era vista aí pela sociedade, né? Aqui a gente tem uma, um retrato, poderíamos dizer, otimista, né? Ou positivo da cobrança de juros, e aqui um completamente negativo ou pessimista, né? Então, a cobrança de juros era vista com essa ambiguidade na sociedade, à época, pela questão, como eu disse, de ser caracterizada como um pecado pela Igreja Católica, né? E nos países que estavam passando pela reforma, já saindo da alçada da Igreja Católica, a usura passa a ser vista de um modo diferente. Já no século XX, ou seja, muito mais recente, né? E claro que aí, em cima das bases iniciais que o Wellington, então, colocou, né? Na análise das ferrovias, o Irving Fischer vai fazer uma análise mais ampla, né? E ele vai propor várias abordagens alternativas para se analisar investimentos, então, aqui, ganhando um caráter mais amplo, não somente para análise de construção de ferrovias, né? E isso, então, vai fazer com que a engenharia econômica, que inicialmente nasce, então, no contexto da engenharia civil, possa ser estendida para as outras engenharias, né? Então, o Fischer propôs quatro regras para decidir acerca do melhor investimento, né? E essas regras são utilizadas até hoje, mas com uma nomenclatura diferente, claro que foram aprimoradas, né? A gente está falando de coisas de 100 anos atrás, né? Mas os conceitos básicos que ele propôs ainda permanecem válidos, que vão desaguar nos parâmetros que a gente chama hoje de valor presente líquido, ou VPL, a TIR, que é a taxa interna de retorno, e a taxa marginal de retorno. Tudo isso já estava em caráter, então, proposicional, em caráter incipiente, aqui proposto pelo Irving, claro que isso tudo foi aprimorado ao longo do tempo, desaguando nesses três critérios aqui que a gente vai estudá-los ao longo do curso, exceto a taxa marginal de retorno, já que em engenharia a gente utiliza mais, aqui no Brasil, pelo menos, o valor presente líquido e a TIR como critérios de decisão, já que todos eles são critérios que levam à mesma conclusão, adota-se um critério ou outro critério. Então, apenas um desses critérios aqui, por exemplo, a decisão pelo valor presente líquido é suficiente para tomada de decisão. São critérios que uma pessoa pode utilizar um ou outro, ou mais de um, mas apenas um é suficiente. E em 1930, então, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras, Eugene Grant publicou esse livro, que se tornou um livro muito importante, de Princípios da Engenharia Econômica. Por quê? Porque a análise do Eugene Fischer foi uma análise mais genérica no campo da economia. E o Grant, então, ele vai meio que juntar essas ideias do Fischer com as ideias do Wellington e propor, então, os princípios da Engenharia Econômica. E aí já estava, mais ou menos, delineada a disciplina de Engenharia Econômica, tal qual a gente a conhece hoje. E o que é, então, essa tal de Engenharia Econômica, que vai ser aplicada, então, a todas as engenharias, e vai ser uma coisa que deve ser levada em consideração, junto com a análise das leis físicas, das leis químicas e das leis biológicas, as leis econômicas também devem ser levadas em consideração numa tomada de decisão em engenharia. Então, o que é essa tal da economia da engenharia? Então, a economia da engenharia é o setor do conhecimento, a área do conhecimento, que pesquisa e aplica métodos de avaliação econômica de alternativas tecnicamente viáveis. Então, aqui a gente tem um conceito importante, que tudo que a gente vai analisar em engenharia econômica tem que ser tecnicamente viável, ou seja, do ponto de vista, por exemplo, da engenharia química, tem que ser tecnicamente viável sob o ponto de vista de operações unitárias, termodinâmica e fenômenos de transporte. Então, nada que a gente vai analisar vai passar depois por uma análise técnica. Não, a análise técnica tem que ser antes. E em cima dessas alternativas, então, que são tecnicamente viáveis, o objetivo principal é avaliar mais de uma alternativa. Por exemplo, vamos supor que a gente se depara com o problema de aumentar a produção em 35% em um processo, mas a coluna de destilação que está presente nesse processo, ela já está na sua capacidade máxima. Então, nós temos que propor métodos de permitir que o processo aumente essa produção em 35%, levando em consideração que a coluna de destilação já está no seu limite. Então, aqui nós temos quatro alternativas tecnicamente viáveis de resolver esse problema. Primeira alternativa, construir uma outra torre de destilação em paralelo à existente, ou seja, dividir a vazão entre as duas colunas e, assim, permitir, então, o aumento da produção. Segunda alternativa, substituir os pratos por recheio na coluna existente, porque isso permite aumentar a capacidade de processamento da coluna. Terceira alternativa, aumentar o número de pratos na coluna existente, aumentar o tamanho da coluna. E quarta alternativa, contratar a produção extra em uma outra empresa, terceirizar a parte da produção. Então, vejamos, essas quatro alternativas são todas tecnicamente viáveis. Do ponto de vista técnico, poderia ser qualquer uma dessas quatro aqui. E do ponto de vista econômico? Então, do ponto de vista econômico, a gente quer escolher a melhor alternativa que seja a mais barata, para aumentar a lucratividade. Então, é isso que é a engenharia econômica. Frente a mais de uma alternativa que seja tecnicamente viável, escolher aquela, por exemplo, que seja a mais econômica, a que tenha o menor custo. Essa vai ser considerada a melhor alternativa. Um outro exemplo. Então, exemplo dois. Deseja-se separar uma mistura de ácido acético e água. Então, uma mistura homogênea, líquido-líquido, ácido acético e água. Essa mistura, então, líquido-homogênea, pode ser separada por dois métodos, por destilação ou por membranas. Então, do ponto de vista técnico, a gente pode separar uma mistura líquido-líquido, desde que não forme azeótropo, usando essas duas possibilidades aqui, destilação simples ou processo com membranas, conforme a gente vê nessa figura. Então, uma alternativa é utilizar destilação, outra alternativa é utilizar membranas. E sabe-se ainda o quê? Que a destilação é uma tecnologia bem conhecida, antiga, tem mais de 100 anos, bem conhecida, cujos equipamentos possuem uma vida útil em torno de 20 anos, porém, ela consome um alto valor em energia devido ao seu custo operacional, que a maior parte da energia gasta no refervedor e no condensador da coluna. Então, uma coluna de destilação tem o refervedor aqui no fundo, o condensador no topo. Tanto o refervedor e o condensador são trocadores de calor, eles utilizam utilidades, o refervedor utilidade quente, vapor ou outra utilidade quente, e o condensador uma utilidade fria, por exemplo, a água de resfriamento. E para gerar essas utilidades, gasta-se combustível, daí é que vem o custo operacional da coluna de destilação. Então, em engenharia econômica, a gente vai dizer que o OPEX, ou o custo operacional, em inglês, Operational Expenditure, é aí que vem a sigla, então, OPEX, então, o OPEX de uma coluna de destilação é alto, que é o custo operacional dela, é o custo para manter ela funcionando. Vamos pensar, por exemplo, numa geladeira, numa residência. Qual que é o OPEX de uma geladeira? É o custo de energia elétrica gasta por essa geladeira, é o custo da utilidade para manter ela funcionando. A separação por membranas, por sua vez, tem um gasto energético muito menor comparado à destilação, então, ela tem um OPEX menor comparado à destilação. Porém, a vida útil das membranas, em geral, é curta, fazendo com que o custo de aquisição de membranas seja alto. Por quê? Porque a frequência de troca das membranas vai ser muito maior. Assim, a gente diz que o CAPEX, ou Capital Expenditure, ou custo de capital, que é o custo de compra do equipamento, no caso das membranas, é elevado devido às frequentes reposições da membrana. Então, em resumo, a coluna de destilação tem um OPEX alto comparado com a membrana, e a membrana tem um CAPEX alto comparado com a destilação. Se ambos os processos são tecnicamente viáveis, qual que é a melhor decisão? Então, a resposta vai vir, vai depender da engenharia econômica. A gente vai ter que colocar no papel essas duas coisas, e ponderar e decidir baseado, então, numa métrica, que pode ser uma das que eu citei aqui. Pode ser, por exemplo, o valor presente líquido, pode ser a taxa interna de retorno. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer, no caso, por exemplo, da coluna de destilação e da membrana, calcular o valor presente líquido das duas alternativas, calcular a T, e baseado nesses critérios, decidir qual que é a melhor alternativa. Então, essa decisão vem do conhecimento técnico, de saber que destilação e membranas são tecnicamente viáveis para a separação de mistura homogênea líquido-lípido, recebendo conhecimento das operações unitárias, junto com o fenômeno de transporte, junto com a termodinâmica, etc., material de construção, mais uma certa dose de criatividade também, para propor, para processos mais complexos, qual que seria o fluxograma do processo, por exemplo. Além desse conhecimento mais técnico, a gente tem também o conhecimento de engenharia econômica, como eu disse, para calcular, por exemplo, o valor presente líquido da taxa interna de retorno para fazer a decisão. E, assim, escolher, baseado, então, num desses dois critérios, qual que é o melhor processo. Então, para chegar nesse ponto, nós vamos percorrer um caminho, que é o trajeto do nosso curso, de cálculo de matemática financeira, nessa parte nós iremos, então, ou aprender ou rever, para quem não viu, como fazer o cálculo do valor temporal da moeda, ou seja, como comparar a moeda em tempos diferentes, devido a juros. Vamos aprender, então, a lidar com taxa de juros, juros simples, juros compostos, cálculo de prestações iguais, séries, ingredientes, e sistemas de amortização. No segundo bloco, a gente vai usar esse conhecimento de matemática financeira para realizar os métodos de avaliação de projetos, que servem, então, para quantificar a rentabilidade de um determinado projeto, de um determinado investimento. Por exemplo, o cálculo do valor presente líquido, tal, o cálculo da taxa interna de retorno, BPL e a TI. Para nós fazermos... ... ... ... ... estimar várias coisas, por exemplo, estimar o gasto com a matéria-prima, o gasto com utilidades, o custo de compra da coluna, o custo de compra das membranas, nem sempre essas informações de custos operacionais e de custos fixos, o custo dos equipamentos, nem sempre isso está disponível de modo muito fácil para a gente. E mesmo que se tenha o contato, por exemplo, de um fabricante ou de um fornecedor, esse fabricante ou fornecedor geralmente ele só passa preços de equipamentos quando o projeto de humanidade já está em estágio bem avançado, quando ele tem mais ou menos certeza que o equipamento de fato vai ser comprado. Por quê? Porque a estimativa do custo desses equipamentos leva tempo, são equipamentos muito específicos que têm que ser dimensionados e construídos sob demanda para um determinado processo, ou seja, para um determinado cliente e levantar esses custos leva tempo. É muito diferente o custo de um equipamento da indústria química do custo de um carro. O custo de carro, o carro está pronto ali na concessionária. O equipamento, não. O equipamento é feito sob medida. Então, dependendo de como que ele vai ser feito, do material que vai ser utilizado, etc., tudo isso vai influenciar no preço e esse preço é dado equipamento a equipamento. Então, nem sempre esse preço ou quase sempre não vai ser obtido através do fabricante, só quando o projeto está numa fase já muito avançada. Então, como que, mesmo não tendo acesso a esse preço junto ao fabricante, como que a gente pode fazer, então, a análise econômica. Então, a gente vai ver nessa terceira parte aqui, a última parte do curso, como que nós podemos fazer estimativa de custos, estimativa de custos operacionais e de custos fixos, do custo de compra dos equipamentos, para, através desse processo de estimativa, permitir a gente fazer a avaliação do projeto, a avaliação econômica do projeto, utilizando o valor presente líquido, utilizando a taxa interna de retorno e utilizando a matemática financeira. Então, assim, essa é a síntese do nosso curso, são três blocos em que esse aqui é a base para esse aqui, esse aqui é o nosso ápice, mas para esse aqui também nós devemos fazer, devemos saber fazer estimativa de custo operacional e fixo, ou seja, o Apex e Capex de um processo para utilizar aqui e aqui é que vai ter a decisão final. Isso é feito, então, além de saber calcular cada uma dessas três coisas separadamente, o nosso curso também integra essas coisas que é o que se chama, então, da comparação sistemática de alternativas, a metodologia que a gente vai exatamente mostrar que permite, então, chegar a essa melhor alternativa. isso num contexto, então, que a análise econômica não é isolada, por quê? Porque mesmo que um processo se mostre economicamente viável, ele também tem que ser ambientalmente viável, politicamente viável, culturalmente viável, etc. Então, são várias forças ou grandezas que influenciam numa decisão. A economia é uma palavra importante, mas ela não é única na tomada de uma decisão, aspectos. Mesmo que um processo seja economicamente viável, mas se ele for ambientalmente incorreto, ele não vai ser aprovado e assim por diante. Existem decisões políticas, às vezes, um processo numa determinada localização, ele não é o mais barato, mas por questões políticas, ele vai ser implementado naquele lugar para induzir o desenvolvimento, etc. E as questões culturais que têm a ver então com aceitação de produto, aceitação do processo, de repente uma indústria que é muito, produz um poluente que mesmo que ele seja bem tratado, mas que a sociedade acha que ele apresenta um risco, pode ser que culturalmente não vai ter aprovação. e uma coisa importante a ser ressaltada que é na fase de pré-investimento é que tem as maiores janelas de oportunidade para fins de otimizar os processos, então é na fase anterior ao investimento, na fase de análise, é justamente aí nessa fase que a engenharia econômica entra e por isso que aprender a fazer estimativa de custos operacionais e fixos é importante porque nessa fase de pré-investimento tudo está sendo feito em nível de estudos sem contactar fornecedores ainda de equipamentos, etc. Então é nessa fase de pré-investimento que 70 a 80% dos custos vão ser decididos e isso vai ser então bastante impactante porque depois dessa fase de análise econômica ainda podem ser feitas modificações mas não podem ser modificações drásticas mais tem que ser modificações menores porque senão pode comprometer a análise econômica que é feita nessa nessa etapa. então além dos quantificadores que a gente vai aprender existem outras forças que afetam a parte econômica que por exemplo a questão de risco do negócio e é uma análise que a gente não vai fazer nesse curso aqui por questão de absoluta falta de tempo mas é uma análise que também é utilizada na tomada de decisão além dos quantificadores que a gente vai aprender a calcular tem também uma análise que é feita em paralelo que é a análise de risco do negócio porque as condições de mercado variam toda a análise que a gente vai aprender a fazer é congelando um cenário existente mas esse cenário pode variar com o tempo e às vezes varia muito e é exatamente isso que é chamado então de risco do negócio então um projeto uma unidade produtiva ela está relacionando-se com esferas distintas de uma cadeia maior que a cadeia econômica então uma planta química um processo químico ele geralmente faz parte de uma empresa que objetiva lucro com esse processo o processo em si na engenharia química ele apenas pega matérias primas e transforma em produtos mas ele está dentro de uma corporação de uma empresa que tem como objetivo produzir lucro e essa empresa geralmente ela levanta capital no mercado financeiro que também tem como objetivo a produção de lucro então por isso que a análise econômica dessa parte aqui é importante para a empresa ter certeza de que os lucros projetados aqui sejam atendidos e assim ela consiga honrar com seus compromissos junto com os agentes financeiros que também tem como objetivo a produção de lucro e como que a engenharia econômica se relaciona com o projeto de processos na nossa disciplina então a gente não vai abordar a parte de projeto de processo porque isso é um assunto muito amplo e é objeto de uma disciplina separada aí no curso projeto de processos mas há uma profunda interdependência entre engenharia econômica e projeto de processos a primeira coisa que ressalta-se é o seguinte que dos projetos dos processos pensados e projetados em torno apenas de 1% chegam a ser de fato implementados chegam a fase comercial para eles chegarem a fase comercial que eles tem que ter viabilidade técnica e viabilidade econômica e os 99% então que não passam que morrem nesse processo é que falta então ou viabilidade técnica ou viabilidade econômica por exemplo o projeto mostrou ter um investimento inicial um custo de capital muito elevado a questão da geografia ou da logística ou das vizinhanças inadequadas etc então aqui estão elencados alguns fatores que fazem com que então que 99% dos projetos não atinjam a culminância que é a fase comercial desses projetos e quando a gente fala de projeto aqui a gente não está falando somente do cálculo não é somente dimensionamento não a gente está falando também de toda metodologia de documentação de acompanhamento de atribuição de tarefas etc e daí a gente tem algumas metodologias disponíveis que orientam isso porque imagina o projeto de uma refinaria ou uma planta de produção de biodiesel é uma tarefa enorme com muitos cálculos com muitas análises com muitas pessoas envolvidas então tudo isso tem que ser feito usando uma determinada metodologia de documentação de acompanhamento de estabelecimento de prazos de verificação de prazos qual equipe que está indo bem qual que não está etc então uma das metodologias que se propõe a fazer todo esse acompanhamento é a chamada metodologia PMBOK e que divide os projetos em várias fases desde a fase conceitual até a fase operacional a fase conceitual é quando está se pensando conceitualmente o processo então aí eu desejo produzir etanol a partir de milho e não mais a partir de cana de açúcar quais são as operações unitárias que eu devo ter para conseguir transformar milho em etanol o que diferente que essa essa biorefinaria tem em relação a biorefinaria que utiliza cana de açúcar como matéria prima tudo isso está aqui a gente está no âmbito conceitual depois vai vir um âmbito técnico que é cada uma das etapas vai ser analisada mais detalhadamente do ponto de vista técnico na etapa executiva os projetos vão ser dimensionados as operações dimensionadas feita a instrumentação toda a parte elétrica etc e a parte operacional é quando vai colocar a planta já em operações então essa metodologia PMBOK que é a sigla para Project Management Board of Knowledge então corpo de conhecimento para gerenciamento de projetos é uma das metodologias que estão disponíveis e que dá o delineamento do que que deve acontecer na parte de projeto conceitual o que que deve acontecer na parte de projeto básico de engenharia e assim sucessivamente aqui existem alguns termos que vão aparecer aqui em cada uma dessas etapas eu vou chamar atenção então de cada um deles aqui ou dos principais por exemplo é comum se falar do custo de um projeto ou do budget de um projeto ou seja do capital disponível para aquele projeto até o máximo de capital que aquele projeto tem disponível para ser gasto então isso é o budget do projeto a mesma coisa num projeto nós temos a etapa de execução do projeto que é chamada de detalhada nas etapas ou composta melhor dizendo a execução do projeto é composta pelas etapas de feed e detalhamento feed é um termo importante em termos de projetos de processos que significa front-end engineering design ou engenharia de pré detalhadamento o que é essa etapa de feed então é a fase de projeto de engenharia com foco em requisitos técnicos e verificação de custos primários para uma proposta de projeto então aqui é uma análise técnica e uma análise de custo primária para saber se está tudo ok então é uma etapa importante que vai entrar a engenharia econômica a engenharia econômica já está presente também no projeto conceitual já pode estar presente que em cada uma dessas etapas a engenharia econômica pode estar projeto na engenharia de detalhamento então vai ser adicionado por exemplo os piendais que a gente vê lá no curso de controle de processos um fluxogramas de tubulação e instrumentação e mais outros detalhamentos depois vem a etapa então de construção comissionamento e condicionamento da planta e quando a planta já está operando vem a etapa de gerenciamento de ativos e manutenção a parte da economia da engenharia para manter a planta em funcionamento essas etapas elas estão reunidas nesta figura aqui então a gente tem aqui são valores típicos claro que cada planta pode ter a sua especificidade que são valores médios são valores típicos médios na indústria química aí no mundo então essa etapa que vai do projeto conceitual até o projeto detalhado então aqui projeto conceitual está muito associado a diagrama de blocos o projeto básico aos PFDs o projeto detalhado aos P&Is essa etapa geralmente vai de um a dois anos já um tempo considerável depois a etapa de construção e comissionamento vai bem de um a três anos e depois a etapa de operação e manutenção de 45 a 55 anos e quando nós falamos então aqui em gerenciamento de ativos e manutenção a gente está falando dessa etapa aqui de operação e manutenção então é a economia ligada a essa etapa do processo já está operando e as manutenções que tem que serem feitas a parte de construção é construção o termo é transparente a construção mesmo da planta o comissionamento é o que é a etapa em que depois da planta já está construída já está construída é a etapa que deve-se assegurar que todos os sistemas e componentes da instalação industrial projetada estejam instalados testados operados e mantidos de acordo com os requisitos de projeto os requisitos operacionais do cliente isso é o que se chama de condicionamento é comissionamento o condicionamento são os ajustes que devem ser feitos então por exemplo uma caldeira constrói-se uma caldeira uma caldeira tem que ser testada tem que ser feita a partida dela de modo adequado tem que ser testada com relação a estanquedade se ela vai suportar a pressão que é desejada para fins de projeto etc então isso é o comissionamento se alguma coisa não tiver ok daí entra o condicionamento para fazer os ajustes necessários tudo isso demanda tempo e dinheiro por quê? porque envolve pessoas envolve gastos diversos etc então por isso que está computado aqui nessa linha do tempo e ocasionalmente além do projeto conceitual do projeto básico e de engenharia do detalhamento na etapa de feed etc da construção comissionamento e condicionamento do gerenciamento de ativos e manutenção a planta já está pronta eventualmente a planta ainda passa por etapas de revamp e de retrofits e também de upgrades e às vezes downgrades e também às vezes de desgargalamento esse é o termo em inglês bottle bottleneck é o gargalo da garrafa de retirar então são todos termos que estão ligados a projeto e análise econômica primeiramente o que é um revamp ou revamp como nós falamos em português então revamp ou revampiar uma planta em português a gente fala assim pelo menos no Brasil a portuguesa é o termo e cria um verbo para ele então revampiar é uma reestruturação de uma planta para aumento de lucratividade ou e atender especificações de segurança de controle de poluição então é uma modificação uma reestruturação de uma planta que não está dando lucro ou que necessita atender a requisitos ambientais por exemplo isso é diferente de realizar um projeto a partir do zero um projeto novo que é o chamado grassroots design que é um projeto a partir do do chão mesmo da grama do zero aqui não aqui é a modificação e no revamping então nessa etapa de revamping pode ocorrer então melhoramentos modificações ou reestruturações em uma planta que são chamados de retrofits então retro é voltar e fits é ajuste pode ainda ocorrer identificação e substituição de equipamentos cuja capacidade limite então essa reestruturação que é o então que se chama de desgargalamento que é quando apenas um equipamento está no seu gargalo está na sua capacidade máxima e ainda pode ocorrer a utilização de tecnologias novas que é o chamado upgrade upgrade que é o termo que a gente usa para computador sei lá celular celular não é muito comum fazer upgrades nesse computador que é mais comum em planta química também a gente pode utilizar esse termo então essas três coisas aqui podem ocorrer durante o revamping que se contrapõe a um projeto grassroots que esse é a partir do zero e no final depois a planta é desativada e dependendo da planta depois de 50 a 60 anos tem plantas que duram mais por exemplo indústria petroquímica plantas que trabalham com sólidos ou com materiais ácidos ou corrosivos claro que vai ter uma vida útil menor e em todas essas etapas a engenharia econômica está profundamente conectada até para desativar a planta vai depender também da engenharia econômica porque não é simplesmente lá abandonar a planta tem os passivos ambientais recuperação de terreno às vezes eventualmente tratamento do solo etc uma outra metodologia que é muito utilizada junto com a PMBOK independentemente ou às vezes paralela a ela é a metodologia FEO que a sigla então vem de front-end loading ela é uma metodologia que considera a gerência de riscos e principalmente projetos de grande escala e é utilizada em complemento a metodologia PMBOK com o objetivo de tornarem-se mais robustas as etapas de planejamento e a engenharia de ciclo de vida de um projeto e essa metodologia ela tem uma importância vital na etapa de desenvolvimento de um projeto na criação de um projeto e ela se caracteriza pela presença de gates de portões e também na utilização dos chamados bankmarks que são referências o que é um bankmark você vai por exemplo pegar para disputar uma corrida então a gente tem lá determinados bankmarks tal pessoa conseguiu fazer essa corrida num determinado tempo então aquele tempo mínimo lá é um bankmark é uma referência que se tem em projetos também a gente tem nenhum projeto geralmente parte completamente do zero então tem que analisar faz-se a estimativa de custo de um projeto tem que analisar o custo de projetos semelhantes para saber se aquele valor calculado está dentro da realidade etc não pode estar muito discrepante do que das plantas já existentes e uma coisa que nós devemos chamar atenção é que os custos de implementação de um empreendimento são crescentes ao longo do seu ciclo de vida quanto mais avançado está o projeto em termos de implementação mais dinheiro já foi gasto dele então isso faz com que é uma coisa aparentemente óbvia mas nem sempre é seguida que todas as mudanças no projeto tem que ser feitas o quanto antes por quê? porque quanto mais avançado estiver o projeto qualquer mudança que tiver isso vai impactar muito mais a economia impactar negativamente a economia do projeto então essa metodologia FEWA ela acompanha então todos os estágios que a gente falou de construção comissionamento e de operação o comissionamento pode ser dividido ainda em mais de um estágio aquela etapa da gente garantir que a construção está ok a etapa de teste do processo para entrar na etapa de operação e aqui estão mostrados então os portões dessa metodologia FEWA tem portão 1 portão 2 portão 3 etc então por exemplo o portão 1 separa a identificação da oportunidade da engenharia conceitual o que é a identificação da oportunidade por exemplo analisa-se o mercado e percebe que está tendo uma tendência de aumento de utilização de biodiesel ou de energia elétrica a partir de fontes limpas então isso seria uma identificação de oportunidade vai-se para a etapa de engenharia conceitual ou não daí tem então o portão 1 então aqui a gente está dentro do domínio da unidade de negócio que é o setor então que é mais ligado a essa parte mais conceitual mas uma parte que está fazendo uma análise mais ampla que não está entrando ainda em detalhes nos cálculos é uma análise mais prospectiva é uma análise mais ampla e mais conceitual mais qualitativa não tão quantitativa como vai ser por exemplo a etapa de engenharia básica se foi feita a identificação e verifica então que tem capital para ser investido que que não tem concorrentes ou que percebe-se que a médio e longo prazo não haverá concorrentes etc então pode-se partir para engenharia conceitual então passou pelo portão um e assim sucessivamente então tem três portões e depois a etapa de verificação e a etapa de aceitação depois do portão dois então entra no domínio da engenharia porque é a parte de cálculo depois que o processo conceitualmente já foi definido o que ele deve ter quais são as matérias primas que vai utilizar qual ou quais produtos que vão ser formados quais vão ser as operações unitárias principais então já pode ir para a engenharia básica que é onde vão ser feitos os cálculos a etapa então mais quantitativa em que vai se utilizar provavelmente um simulador de processos e a análise econômica que também vai ser feita passo a passo mostrando então se o projeto está viável continua viável ou não depois vem a etapa da execução esse projeto vai ser executado construído ainda no domínio da engenharia e depois a etapa de pré-operação e operação que já entra no domínio da parte operacional então essa é a metodologia EFEL com esses portões e a engenharia econômica então está presente em todas essas etapas então essa é uma visão geral uma introdução a avaliação a avaliação econômica em que a gente falou então o que é a engenharia econômica em que ela se baseia na matemática financeira nas técnicas de tomada de decisão e também nas técnicas de estimativa de custos de equipamentos e custos operacionais de uma planta química para permitir a gente fazer análise e falamos um pouco da relação entre engenharia econômica e projeto aí pegando o projeto na metodologia PMBOK ou na metodologia FEO